Pessoal.. vamos fazer mais uma receita.. De um Pão Doce.. Então vamos lá.. Eu vou falando adicionando os ingredientes.. Na descrição do vídeo eu vou colocar a receita.. Então vamos lá.. vamos adicionar.. Dois tabletes de fermento.. Aqui temos 500ml de leite morno.. Aí você desmancha.. O fermento pessoal.. Aí você já pode colocar 4 colheres de açúcar.. Ele é um Pão Doce.. E uma colher de sal.. Eu tenho essa colher de medida.. Mas pode ser uma colher de sal.. Mexe.. 50ml de óleo.. 4 ovos inteiros.. 1 colher de margarina.. 100ml de óleo.. 1 colher de margarina.. 3 colher de margarina.. 2 colher de margarina.. 2 colher de margarina.. Pessoal voltando.. Tivemos que parar um pouco.. Passou um carro de anuncio.. Aí você pega um.. Fluê.. O meu está velho, mas dá para bater, para desmanchar o ovo. Para mexer, acrescenta 1 xícara de leite em pó. E aí pessoal, desmancha bem. E vai adicionando 800 gramas de trigo. Mas eu coloquei meu trigo aqui, porque se precisar, você vai colocando até dar o ponto. Então aqui, esse copo aqui, vou colocar 1, para mexer com a colher. Aí você vai mexer, daqui a pouco eu vou parar de mexer com a colher e vou com a mão mesmo, até dar o ponto. Então assim, 800 gramas de trigo. Mas vai mais pessoal, eu já fiz antes, vai mais. Então eu deixo o trigo aqui, perto de mim, porque eu sei que vai mais, até dar o ponto. Desculpa pessoal, estou corrigindo, não é 800 não. Pode separar 2 kg de trigo, porque aqui estou fazendo o dobro. Continuando. Aí pessoal, vai mexendo. Então, eu separei um tanto de trigo aqui. Separa 2 kg de trigo, você vai acrescentando. Eu aqui, eu peguei um tanto bom, porque eu já, aí se precisar, eu compro aqueles pacotes de 5 kg. Aí eu vou colocando, se precisar, eu vou adicionando mais. Porque aí, o ponto dele, você vai ver quando desludar da mão. Tá? Desludar da mão, porque é o ponto da massa. Agora aqui, eu já vou pôr a mão, tá pessoal? Ó. Aí ó. Tá precisando mais. Você separa uns 2 kg de trigo e deixa e vai adicionando aos poucos. Porque depende também da marca, né pessoal? Do trigo, tudo. Se a sua marca de trigo for daquelas boas, você vai usar menos. Se for daquelas mais barata, mais em conta, geralmente você usa mais. Tem tudo isso. É bem relativo a farinha de trigo, viu pessoal? Ó. Ainda tá mole, tá? Eu separei um tanto de trigo aqui, mas vou precisar de mais. Vamos ver agora. Até desgrudar tudo. Vamos ver. Eu acho que aqui, vamos ver. Eu acho que aqui não vai precisar mais não. Vai dar certinho. Ah, vai dar certo. Acho que é bom. Deixa eu sovar bem agora, pra ver. Aqui também não pode apanhar tanto, senão vai ficar uma massa dura. Fica uma massa muito bonita, viu pessoal? Olha, fica uma massa perfeita. Ó. A produção vai parar um pouquinho aqui, pra me ajudar. Vai pegar um pouquinho de trigo pra mim. Tá bom joia? Volto já já. Pessoal, ó. Voltei, ó. Olha que massa maravilhosa, ó. Então, você vai sovando, igual aquilo que eu falei. Separa dois quilos de trigo, vai colocando aos poucos, até dar o ponto. Se precisar de mais de dois quilos, coloca um pouquinho. Vai acrescentando, ó. Vai ficar nesse ponto aqui, tá vendo? Ó. Você sova sempre rasgando a massa assim, pessoal, ó. Pão doce, o segredo é esse aqui, ó. É... Sovar rasgando a massa assim, ó. Tá? Ó. Assim. Então, eu já sobei bastante, tem que sovar bastante. Aí... Eu vou voltar agora, e vou separar tudo de um tamanhozinho. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. E aí eu vou botar tudo prontinho na forma e mostro pra vocês como que eu tô fazendo. Você faz assim, ó. Tipo uma trouxinha. Aí vocês fazem assim. Fecha pra baixo. Assim. E vai colocando. Vou colocando um do lado do outro. Então, é esse aqui, ó. Você pega. Um pedacinho. Procura fazer sempre o tamanho, tudo igual. Vamos ver se a gente consegue. Aí você faz tipo uma trouxinha. Pra baixo. Assim. Modela ele como se fosse uma coxinha. Fecha pra baixo. E vai colocando uma do lado da outra. Tá bom? Eu volto daqui a pouquinho tudo na forma. Vou mostrar pra vocês, tá já? Vai? Até daqui a pouco. Pessoal, voltamos, ó. Precisa as bolinhas conforme eu falei que eu gostei. E já pincelei com gelo. Tá? Agora eu vou deixar só crescer. E levar ao forno. Aí eu volto com eles assados já. Pra mostrar pra vocês como ficaram. Tá jóia? Até mais. Pessoal, voltamos aqui, ó. Olha os coentos como ficaram, ó. Olha que lindos. Tá? Então ficaram. É... Desse jeito aqui. Ó. Rendeu mais uma forma. Tá até assando ainda. Então foram essas duas formas. Foram três formas. Foram duas nesse tamanho. E uma um pouquinho menor. Tá no forno ali. Tá? Então eu vou tirar um. Vou experimentar um. Pra vocês verem. Olha isso, gente. Olha a textura desse pão. Tá quente, viu gente. Olha isso. Se quiserem deixar mais. Deixa mais moreninho. Aí depende de vocês. Eu prefiro assim. Vou passar. Uma margarina. Pra gente ver. Olha, tá derretendo. Olha isso. Pessoal. Que massa, hein. Vou dar aqui pra produção. Experimentar aqui também. Muito bom. Vamos dar pra produção. Experimentar. Pessoal. Faça. Na sua casa aí. É um pão. Que não é difícil de fazer. E muito bom. Então pessoal. Aqui ó. Olha isso. Esse aqui vou dar aqui. Pra produção. Que não gosta de margarina. Pessoal. Então é isso aqui. Até mais. Tchau.